E ontem o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Vamos ao Palácio da Alvorada conversar com a repórter Gabriela Noronha sobre esse assunto. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Manuela. Um bom dia a todos. Olha, hoje o presidente Jair Bolsonaro passa o Natal aqui no Palácio da Alvorada. Ontem, como você falou, o presidente fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV e diz e se solidarizou com as vítimas da Covid-19 no país. No dia 25 de dezembro, celebraremos uma das maiores e mais importantes festas do cristianismo, o Natal. Nessa ocasião, solidarizo-me, particularmente, com as famílias que perderam seus entes queridos neste ano. Externo meus sentimentos, pedindo a Deus que conforte os corações de todos. Eu e minha família desejamos que o espírito natalino se faça presente em todos os lares. Que em 2021 continuemos juntos com as esperanças renovadas e fortalecidas. O presidente também afirmou que o governo tomou iniciativas na área da saúde para enfrentar a pandemia. Na saúde, não faltaram recursos e equipamentos para todos os estados e municípios no combate ao coronavírus, dentre outras ações. Essas ações têm ajudado nosso Brasil a seguir rumo ao progresso e ao desenvolvimento, sendo inclusive referência para outras nações. Agradeço e reconheço o empenho dos nossos profissionais de saúde, que continuaram exercendo suas atribuições. Reafirmo a minha confiança no Brasil. Continuarei cumprindo essa nobre missão, com a mesma firmeza e disposição, sobretudo com transparência e verdade, para bem servir a nossa nação. Bolsonaro disse ainda que as ações do governo garantiram o sustento das pessoas e preservaram empregos. Essa pandemia que impactou o planeta exigiu responsabilidade, coragem e esforço de todos os líderes mundiais. Nossos esforços sempre tiveram como foco principal a preservação da vida e de empregos, pois saúde e economia caminham juntas, lado a lado. Não poupamos esforço, trabalhamos dia e noite para encontrar e implementar as melhores soluções para o bem-estar do nosso povo. Várias medidas foram tomadas. Instituímos o auxílio emergencial, que ajudou milhões de famílias. Facilitamos e ampliamos o crédito para as pequenas e microempresas. Custeamos parte dos salários dos trabalhadores, salvando milhões de empregos. E ontem, em edição extra do Diário Oficial da União, o presidente Jair Bolsonaro concedeu o indulto de Natal, que é um perdão da pena que costuma ser concedido todos os anos nessa época. Entre os beneficiados pelo indulto estão os presos condenados que tenham doenças graves, como câncer, AIDS ou doenças raras, ou que se tornaram deficientes físicos após o crime. Com o indulto, o preso tem a pena extinta e pode deixar a prisão. Volto com você no estúdio, Manuela. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada. 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 Obrigada.